Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares, só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Eu queria entender quem é o Dória, porque a gente vê só imagem na televisão e aqui no podcast é uma coisa muito legal, fica à vontade. Tá boa? Tá boa, tá boa. Não tá velha não. Não, não tá velha. Não sei, tá velha? Não, né? Essa daqui é nova. Não, não tá velha não. Eles mastigam às vezes e colocam... Não, se você tá comendo eu posso comer. É, a gente vê uma pessoa na televisão e acompanha de longe, a gente não entende, não sabe a vida dessa pessoa. E aqui no podcast eu tô tendo a oportunidade de conhecê-lo, então eu queria conhecer. Quem que era o Dória quando era criança, sua família, o que que queria ser quando crescer? Me conta essa história. Comer meu juzuba aqui. É. Rogério, eu sou filho de baiano, meu pai nasceu na Bahia, veio pra cá pobre, mas veio educado. Porque minha avó era professora da rede pública de ensino lá na Bahia. Do que aquela... E... Hein? Professora do que? Professora primária. Primária? É. E minha avó educou todos os seus filhos, meu pai e meus tios. E como milhões de baianos, pernambucanos, sergipanos, alagoanos, paraenses, amazonenses, catarinenses e de outros estados, vieram pra São Paulo em busca da oportunidade. São Paulo até hoje continua sendo o destino da oportunidade, a verdadeira porta da esperança. Todo mundo quer alguma oportunidade em São Paulo. Por isso que São Paulo é o espelho do Brasil. É um retrato muito correto do Brasil. Agora mesmo estamos ouvindo aqui piauienses, maranhenses, gaúchos, catarinenses, paranaenses, os goianos, gente, aqui é a maior cidade fora do estado de qualquer estado brasileiro. É o maior núcleo. E muitas vezes do exterior também. A maior colônia libanesa fora do Líbano está aqui. A maior colônia japonesa fora do Japão está aqui, por aí vai. Então é um estado bonito. Então meu pai veio pra cá, pobre, e trabalhou muito. Isso é uma coisa que eu herdei do meu pai. Ele se dedicou muito, teve sucesso, ganhou dinheiro, era publicitário. Meu pai que criou o Dia dos Namorados, por exemplo. Foi ele que criou a ideia, desenvolveu, e até hoje é a terceira maior data. E também o Dia das Mães. Ele que desenvolveu o Dia das Mães aqui. Ele trouxe essa ideia dos Estados Unidos e colocou aqui. Meu pai era um homem muito criativo e gostava muito da publicidade. Tanto que eu me tornei publicitário, meus irmãos se tornaram publicitários, todos nós influenciados pelo nosso pai. E ganhou dinheiro e se tornou bem-sucedido. Mas foi pra política, a convite do Montoro, André Franco Montoro. Ah, é? Que foi governador aqui também. Aí ele foi caçado pelo golpe militar de 64. Na primeira lista, primeiro de abril, golpe militar. Alguns chamaram de revolução, chamam de golpe. E meu pai foi pro exílio, ficou 10 anos fora do Brasil. Se voltasse, seria preso. Como que era esse exílio? Você era mandado embora do Brasil. Não, não era fugido, você era mandado, colocado num avião. Ah, é? Dava um prazo ou colocava o mesmo no avião? 10 anos. E? 10 anos. E dava um dinheiro pra pessoa? Se voltasse, eu poderia ser torturado. Preso e torturado. Mas tipo, vai e se vira. Se vira. E vai com uma trouxa, a roupa do corpo e vai embora. E pra onde ele foi? Põe no avião e ele foi pra França. Mas a pessoa escolhia o lugar? Não, não escolhia lugar nenhum. Caramba. Meu pai ficou exilado numa embaixada em Brasília, a embaixada da Tchecoslováquia, que era uma das poucas que estava funcionando em Brasília, em 1964. Primeiro de abril de 64. Ele e vários outros políticos, artistas, intelectuais. O ex-presidente do Brasil, Juscelino Kubitschek. Meu pai foi na primeira lista. E foi embora. E foi pra França. Chegou lá com uma mão na frente e outra atrás. E aí foi se virando pra poder garantir a sua sobrevivência. Dois anos depois, nós fomos pro exílio. Minha mãe, meu irmão Raul e eu fomos também. E eu fiquei dois anos. Quantos anos você tinha? Eu tinha seis anos de idade. Um pouco antes de dois anos, eu fiquei dois anos no exílio com meu pai. Meu pai ficou dez anos exilado. Ele não podia voltar. Se ele voltasse, preso. Com intelectuais, cantores, artistas, políticos. E tem gente que fala que era de boa nessa época, né? O maluco não quis comemorar? Golpe, dizendo que não era golpe. Não era golpe o quê? Muitos morreram. Claro. E muitos foram torturados. Perseguidos, torturados. Não tem como alterar isso. O pai do Marcelo Paiva. O Rubens Paiva. O Rubens Paiva era colega do meu pai. Desapareceu. Colega na Câmara Federal. Foi morto, ele não desapareceu. Ele foi morto. Ele foi jogado no mar. É porque tem gente que desapareceu. Não, ele foi morto. Foi assassinado e de um avião jogaram ele no mar, no Oceano Atlântico. Por isso é que nunca encontraram o corpo. É. E jogaram no mar. Assim como de muitos outros. Caramba. Aí faz a mais dura da nossa vida. Porque nós tínhamos que voltar. Acabou o dinheiro. Meu pai não tinha mais condição de sustentar minha mãe, Maria Silvia, o Raul, meu irmão e eu. Aí voltamos. Aí faz a mais dura da nossa vida. Porque meu pai, de uma pessoa pobre, passou a ser uma pessoa de classe média. Quando nós voltamos, nossa vida mudou. Voltaram quando? Dois anos depois. Isso foi em 1966, final de 66, início de 67. Aí eu saí da escola privada, fui estudar em escola pública, escola professora Marina Sintra, escola pública estadual. Está lá até hoje, na Rua da Consolação, esquina com a Antônia de Queiroz. Devo muito à escola pública. Três anos da minha vida foi ali que eu estudei. E de noite, professores ralando e alunos também estudando na Rua. E fui trabalhar. Com três anos eu comecei a trabalhar. Com um modesto office boy de uma agência de publicidade ali na Avenida Paulista, com a Joaquim Eugênio de Lima. Foi onde eu consegui o meu emprego. Aliás, eu fiquei emocionado hoje. Posso contar isso, né? Claro. Porque eu recebi a visita do embaixador do Egito, hoje no Palácio dos Bandeirantes. Eu fiquei muito emocionado, porque eu contei para ele, me emocionei, até chorei, porque quem me ajudou foi um egípcio, um judeu egípcio, chamado Maurice Cohen, que era presidente dessa agência de publicidade. Meu pai tinha trabalhado nessa agência anos atrás. Eu bati em 13 lugares para conseguir emprego. Não consegui. E até que eu fui nesse décimo quarto, nessa décima quarta porta, que era essa agência de publicidade, chamada Standard Algovy. Hoje ainda existe a agência, é uma boa agência, por sinal. Porque eu lembrei que meu pai tinha trabalhado lá. Falei, de repente, alguém pode ter conhecido meu pai. Quem sabe ele me dê uma chance. E eu acertei. Eu fui para essa agência, cheguei lá oito horas da manhã. Nem a recepcionista tinha chegado ainda. Oito e meia ela chegou, abriu a porta. Fiquei ali do lado de fora. Ela abriu. Então, expliquei para ela por que eu estava ali. Tinha três anos de idade. Isso eu queria falar com o diretor. Quem é o diretor aqui? Ela falou, é o senhor Maurício. 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 Falei, será que eu consigo falar com ele? Falei, não sei se ele vai te receber. Falei, eu vou esperar. E aí fui fazendo amizade com ela. Fui conversando e tal. Ela se afeiçoou e falou, tá bom, eu vou te ajudar. Quando chegar a secretária dele, eu vou falar com ela para que ela fale com ele, para que ele te receba. Olha a trajetória. A secretária do senhor Maurício era amiga dela. Quando ela chegou, isso já era umas nove e meia, mais ou menos. Já estava lá há uma hora e meia esperando. Mas quem quer ralar, tem que esperar. Não tem caminho, você tem que ir atrás. Bem, o fato é que ele me recebeu. Isso já era umas dez horas da manhã, a hora que ele chegou. Na salona, tinha uma sala enorme, no segundo ano, era uma casa. Ele me recebeu e eu expliquei para ele. O senhor Maurício, eu sou o João Dória Júnior. Meu pai foi diretor dessa agência, já tem muito tempo. Eu não sei se o senhor chegou a conhecê-lo. Ele falou, não conheci pessoalmente. Mas eu sei a história do seu pai. Seu pai criou o Dia dos Namorados, criou o Dia das Mães. Foi um grande publicitário. Eu conheço a história dele aqui. Ele disse, pois é, eu vim aqui, essa é a décima quarta porta que eu bato. Eu preciso de um emprego. Qualquer coisa que o senhor puder me oferecer, qualquer coisa eu vou fazer. Porque eu preciso ajudar a minha mãe. E sabe por que eu precisava ajudar a minha mãe, Rogério? Por quê? Porque a minha mãe não tinha dinheiro para pagar a conta de luz da minha casa. Nós não comíamos carne porque não tinha dinheiro para comprar carne. Minha mãe não conseguia pagar a conta de luz porque não tinha dinheiro para pagar luz. Nós não tínhamos gás em casa porque minha mãe não tinha dinheiro para comprar gás. Então, eu cozinhava, sabe como? Uma espiriteira. A latinha de sardinha, com quatro pregos, numa tábua, para não cair, para não derramar, álcool. É assim que a gente aquecia a comida em casa. Luz de vela. Não tinha dinheiro, não tinha televisão, não tinha nada. Não tinha carro. Viveu uma vida difícil. Não comíamos. A gente comia arroz, feijão e ovo. Ovo, arroz e feijão. Arroz, feijão e ovo. Todo dia. E minha mãe chorava toda noite porque ela não tinha dinheiro. E ela só conseguia um dinheirinho porque lá no Departamento de Custódia, você sabe o que é custódia, lá na Caixa Econômica Federal, porque você nunca foi pobre. Lá na Praça da Sé é o prego. Você leva lá uma joia, leva um relógio. Um cara com aquele binóculozinho. Ah, estou ligando. Casa de penhor, né? Casa de penhor. Você vai lá, o setor de penhor. É o prego que a gente chama. Aí ele vai, olha o seu relógio. Se o seu relógio vale R$ 5 mil, ele dá R$ 500. De empréstimo para você e o seu relógio fica lá. Depois de 90 dias, você tem que ir lá, paga os R$ 500, paga mais uma taxinha para a Caixa Econômica e recebe o relógio de volta. Era a única forma que minha mãe tinha para sobreviver. Pegavam as poucas joias que meu pai tinha tido a oportunidade de oferecer para minha mãe, inclusive a aliança. Ia lá, ele, a aliança de ouro, avaliava, dava o dinheirinho, e 90 dias depois você tinha que pegar e pagar, porque senão ia a leilão. Do lado do penhor, está até hoje lá, no mesmo local, na Praça da Sé, onde é o prédio da Caixa Econômica Federal. E aí eu disse para ele, falei, olha, minha mãe está chorando muito, eu não consigo, minha mãe não consegue, me dá um emprego. Ele disse, olha, agora eu não tenho. Mas você tem um telefone? Eu falei, eu não tenho telefone. Então eu vou te dar o meu telefone, não tinha celular naquela época, telefone aqui da agência, daqui a 30 dias você me liga. Se tiver uma oportunidade, eu vou te dar. E ele cumpriu a promessa. Eu liguei para ele, antes de 30 dias, eu estava tão ansioso, eu liguei, eram uns 25 dias. Falei com aquela moça que me recebeu. Ela era telefonista e recepcionista. Ela falou, vem aqui. Dá dois dias, vem aqui. Ele falou, 30 dias, dá dois dias você vem aqui. Aí eu fui, de novo ele me recebeu, falou, eu vou cumprir a promessa. Tenho uma oportunidade para você. Mas é um estágio, mas eu vou conseguir esse estágio com alguma remuneração para você. Eu falei, está fechado. Nem sei o que é, mas está fechado. E aí eu comecei a trabalhar. Esse não é o canal oficial do Inteligência Limitada, mas o pessoal aí está ajudando a gente, está divulgando. Então assiste esse vídeo, mas não se esquece de se inscrever no canal oficial. Está no comentário ou no link, eu não sei aonde aí que tem o link aí. Vai aí.